Olá meus amigos que acompanha a história da Cícera Mendes, hoje quem marca a presença aqui é seu Dorinha do Queijo sertanejo original, veio fazer algumas doações, quem está presente também é Manuel do Bafafá e o nosso amigo Rian Lins, peço que assista o vídeo até o final, deixe seu joinha, e se não for inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe, Deus abençoe. Aproveita a vida com que Deus lhe deu, Zelo que é seu com muito carinho, não queira ser mais forte que o trono, querendo ser dono do mundo sozinho. Famácia acaba dinheiro também, do que você tem pode usufruir, se tiver bastante dinheiro guardado, gaste esse danado antes de partir, que quando subir pra última morada, ninguém leva nada do que tem aqui. Música Música Sim, Cícera, eu aqui mais uma vez, dessa vez recebendo essa pessoa maravilhosa do seu Dorinha do Queijo, eu escrevi lá, Gra Cardoso, meu grande amigo, ilustre, Manuel do Bafafá também, em vez de prestar sua homenagem hoje, qual é a sua sensação de estar recebendo essas pessoas aqui? Música Pode chorar, que chorar é bom, que o choro, às vezes, é... Muita felicidade, isso que eu tô sentindo, muita paz, alegria do meu coração, eu tenho minha casa agora, que eu fiz Jesus. Muita felicidade, é isso mesmo, graças a Deus, né? Música Graças a Deus Graças a Deus Então, é... É... Eu vendo você, né, logo quando eu fiz o primeiro vídeo aqui, você mora naquela casinha simples, cheia de goteiras, cheia de buracos na parede, é... Como você falou que tinha, já viu, matou escorpião, matou cobras... Já matei já, com escorpião, cobra, deixo não... E graças a Deus e o povo que se comoveu com a situação e você tá aqui logo em breve dentro da sua casa... Com fé em Jesus, com fé em Deus... É... Nunca perdi minha esperança, e com fé em Deus vou vencer tanto Tabá, com fé em Deus... E seu Dorinha, veio de Graque Cardoso... Veio de Graque Cardoso... Veio de Graque Cardoso... Veio do vaso do banheiro... O vaso do banheiro... Né... E... Já tô sabendo... Aquilo que você pediu, a cisterna... Já estamos sabendo que você... Já está... Ganha... A cisterna já vai vir pra sua casa, com fé em Deus... Com fé em Deus... Né... E... Seu Dorinha do Queijo, sempre... Compartilhando nossos vídeos, sempre... Né... Apoiando toda a nossa história aqui... Né... Essa história é uma história linda... Isso é muito gratificante... Né... É sim... Exatamente... Então... Eu agradeço a Dorinha... Muita vida... Muita saúde... O original do Dorinha do Queijo... Ele que é... Como é compositor... Né... O compositor... O sonho dela... Um dia ela disse... Encontrar uma batista... Né... Sim... Mas isso eu já... Aí eu... Tentei em contato com a empresária de Amaradejo... Ah... Quem sabe lá? O original não traz... É... 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 Qual seria a sua sensação... De você... É... Assistir... O seu ídolo... Que é Amado Batista... Em cima do palco ali... Com todo mundo ali... Assistindo o jogo... Seria uma coisa muito duro... Né... Ai... Ela tá emocionada... Ela tá emocionada... É... Sim, Sarah... Eu só quero agradecer... Né... Por mais uma vez... Você nos receber aqui... De braços abertos... Tá... Você... Você tem um coração bom... Você é uma pessoa abençoada... E dá exemplo de vida... Porque você é uma pessoa desse jeito... Alegre... Só se feita... E muita gente... Às vezes... Não é do seu jeito... E vive... Daquele jeito... Então você é uma pessoa... A pessoa abençoada por Deus... Eu mesmo... Graças a Deus... A pessoa abençoada por Deus... Ô... Ormã Moraes... Oi... Eu não sabia... Da história de Cícera... Tudo que tá acontecendo... Na vida dela... Quando eu dei entrevista... Pra... A Rádio de São Paulo... Nosso amigo... É... Walter José... Walter José... Muito obrigado aí... Pelo apoio... Que vocês vêm... Sempre nos dando aqui... Né... No canal... A doutora visa... Tá entendendo... Ele... Inclusive... Ele... Pega... Meu vídeo... Eu mando... Todos os vídeos... Eu mando pra ele... E outra... Tudo que tá acontecendo... Na vida de Cícera... Porque ela é uma mulher... Muito devota... Religiosa... E chegou pessoas... Como você... Na vida dela... Que... Que... Trouxe eu... Através... Pra vida dela... Foi através de você... E hoje... Cícera... Faz parte da vida... Do sertanejo original... É por isso que eu tô aqui... Que eu podia estar em uma festa... Tantos convites que eu tive... Pra hoje... Mas eu digo... Não... Eu vou hoje... Porque... Eu gosto de estar... Na minha propriedade... Sim... No dia de Nossa Senhora... Aparecida... Acendendo minhas velinhas... Então... Tudo... Que eu faço... Na minha vida... E tudo... Que eu... Tô aqui... Nesse momento... Em nome da Nossa Senhora... Da Aparecida... Porque... Nossa Senhora... Pra mim é tudo... Eu pedi... Uma oportunidade... A ela... E ela me deu... Uma oportunidade... De vida... E eu me tornei... Um homem diferente... Então... Cícera... Você... Hoje... Faz parte... Um pouco... Da minha vida... Porque... Você... Pra mim... Tanto... Que a gente... Se fala... Todo dia... Só... E você... Mandar aquelas mensagens... Me entregando a Deus... Não tem... Um pagamento... Um pagamento... Igual... Porque é muito bom... As pessoas... Que... Que têm recuperação... Aquela vez... É... Que... Saúde... Todas as pessoas... Só assim... E hoje... Eu trouxe... Comigo... Aqui... Jean... O parceiro dele... Jean... E nós estamos aqui... Dorinho... E Osmar... Eu quero finalizar... Do mesmo jeito... Que eu comecei... Com a frase ainda... Daquela coisa... Só uma frasezinha... Essa frasezinha aqui... Você que está assistindo agora... Nesse momento... Eu tenho certeza... Que você vai se tocar... No coração... É mais ou menos assim... Cícera... Olha... E a fama se acaba... Dinheiro também... Do que você tem... Pode usufruir... Se tiver bastante... Dinheiro guardado... Gaste esse danado... Antes de partir... E quando subir... Para a última morada... Ninguém leva nada... Do que tem aqui... Então... Se você tem... Faça um pouquinho... Com essa mulher aqui... Onde você estiver... Dependendo da cidade... O... O estado também... Vê outra pessoa... Que precisa de ajuda... E não esqueça... Ajuda a produtora Visa... Como eu falei... Produtora Visa... Na pessoa... E aproveitar... Eu quero pedir uma ajudinha... Lá para o meu canal... Manoel do Bafafá... Também... Eu esqueci de falar... Eu esqueci de falar... A produtora Visa... Porque... Eu falei... Eu falei... Eu falei... De Ormar Moraes... Mas... Vocês... Que puder... Levar para seus eventos... A produtora Visa... É... O que esse rapaz faz... Sem cobrar... Sem exigir nada... Vem... O que... Tudo que está acontecendo... Na vida dessa mulher... É por causa desse cidadão aqui... Obrigado... Ormar Moraes... Viu... Maravilha... Maravilha... Ele... É... Não conheço ele... Mas eu sinto que é... É... É coração... É coração... E quero agradecer a todos... Que ajudaram... Do... 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 O velho... Como é o nome dele? Seu Luiz Pituta... Quero lhe dar um abraço... Seu Luiz... E a todos... Que ajudaram aqui... Entendeu? Cada um... Dá uma ajudinha... E a casa dela... Já está levantada... Para ela... Terminar o dia... De vida dela... Com a famílinha dela... Junto aqui... Porque... Quem tem Deus... Tem tudo... Então... Deus mandou a ruma... De homem... De pedeiro... De servente... De fazendeiro De produtores De cantor Do quejeiro Dizer para a senhora Que a senhora Não precisa de político para lhe ajudar A senhora tem amigos Com certeza Obrigado Agora por levantar Agradecer A sua presença Visita o canal dele que é um canal muito bom Ele tem trabalhos maravilhosos Obrigado O Rei das Cavalgadas Um cara que presta Umas coisas maravilhosas no canal Que posta lá Então vai lá, visite lá, se inscreva no canal dele Beleza? Dê aquele joinha E compartilhe porque ele merece Toda página digital Toda página digital do Instagram, Facebook, TikTok Kawai, Emmanuel do Bafafá E resumindo aqui Termino a minha história Eu vou falar com você o que preciso O que dá para me ajudar nas minhas condições Aí você é quem vai me orientar Tranquilo, tranquilo Se Deus quiser Eu e a Vanessa E o Vinicinho no dia da inauguração Estamos aqui Deus te abençoe Valeu minha comadre também Valeu Que Deus proteja Tamo junto Valeu minha comadre também Luz e o Inmicro Eu e oi Luz e oi Eu e oi Io e oi Tchau Eu e oi Eu e oi Eu e oi